Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? E tá tudo bem, graças a Deus Obrigado a cada um de vocês que tá chegando no meu canal Mostrar pra vocês aqui uma casinha veinha aqui Dentro desse lugar bonito Olha a galera aqui Moral já tem muitos anos Tem pelo menos um pé de fruta pra mostrar pra vocês aqui Olha a galera, só uma casinha essa aqui Aqui tem um já caiu Já era há muitos anos atrás Morava gente nessa casinha aqui Só um pequeno vídeo pra mostrar pra vocês Tem pelo menos um pé de fruta que a rodada não tem não Aqui só tem só as paredes Um pézão de goiaba aqui Olha a Eu vi aqui dentro da casinha Olha a galera o tamanho dessa casa que era Antigamente Olha lá Olha lá As paredes lá Caiu lá Vou mostrar pra vocês essa aqui Tá caindo já aqui Tá caindo já aqui Acho que não morava ninguém aqui não Meu povo morava aí pra cima Uma janela ali ó Não tem arinho de arinho de arinho de arinho de arinho de tabu ainda Aqui ainda Aqui ainda tem energia Aqui é um suai Aí Ficou com preguiça de a terra Olha Ficou com preguiça de a terra Fazam Uma coisinha de tabu Aqui ó Aí pra vocês aí Matigamento Ó Vem aqui no fundo aqui O que que era aqui Esse deritet 하겠습니다 de filmar aqui Meu povo Ui O que era isso aqui Era um Olha, foi caindo com isso Olha o banheiro Olha o banheiro Olha o banheiro, galera Que chique, da hora aqui Na redor dela só tem mata Aqui Passarinha ali embaixo Olha que chique Mostrar pra vocês Aqui, galera Vou falar pra vocês o que é isso aqui Que era um criatório de porco Olha pra vocês aí Tá vendo aí É um criatório de porco Eu vou olhar lá pro baixo Vou mostrar pra vocês aqui Esse pedão de árvore aqui é redonda Fresquinho Galera, mas hoje ele tá quente, viu Hoje é dia do jogo do Brasil Contra, acho que é proace, parece Hoje nós vamos embora cedo de novo Deu jogo do Brasil contra a Croácia Ver se ele vai chegar lá Olha, galera O chique do porco eu tava mostrando pra vocês Pra ver se eu pego melhor ali Do outro lado ali Aqui, aqui Que era o chique do porco Tá pra vocês o fundo aqui Como é que é bonito aqui Ali tá meus amigos ali Plantando cana ali Olha lá o Francisco lá Olha lá embaixo Olha o colega lá Olha como é que nós plantamos a cana aqui Aqui está plantando Eu tenho que medir essa cana aqui Medir a deck que se planta É isso aí meu povo Mais um vídeo capturado pra vocês De uma casinha Vem aí Fica com Deus Abraço pra todos vocês Muito obrigado Deus abençoe a cada um de vocês Que tá chegando no meu canal Abraço Fui Até o próximo vídeo Fui Fui E aí